Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui passeando com a Meg novamente e eu preciso falar sobre esse tema é um tema que eu ainda não falei e eu não sei porque eu ainda não falei dele que é essa questão aí de dar aquela injeção pra cachorra não engravidar olha, não façam isso, já adianto porque essas injeções são uma bomba de hormônios é isso que elas são e aí desregula todo o ciclo que se chama ciclo estral na cadela a cadela não tem ciclo menstrual aquele sanguezinho que sai quando ela vai entrar no cio não é o sangue da menstruação é outra coisa, é outra fase do ciclo então o pessoal dessa injeção que é uma bomba de hormônio e aí a cachorra vai acontecer o que com o tempo? ela pode desenvolver um câncer de útero pode desenvolver piometra que é um acúmulo de pus dentro do útero o que é muito ruim é uma condição que é uma emergência então tem que se tomar muito cuidado com relação a isso muito cuidado mesmo eu inclusive não indico a castração graças a Deus a Meg não é castrada ela é um animal inteiro o que é muito bom existem muitos problemas aí que a castração pode trazer e aí Meg, espera aí, tem que juntar o cocô existem muitos problemas que a castração pode trazer as pessoas castram ali pensando no seguinte ah, vou castrar porque meu cachorro não vai ter câncer no útero ou não vai ter câncer na próstata ou não vai ter câncer de mama mas existem tantos outros problemas por se retirar os ovários e útero nas cadelas e os testículos nos cães então é muito importante que isso não seja feito assim em todos os casos parece que hoje a condição para um animal ser castrado é o fato que ele nasceu nasceu, castrou, nasceu, castrou poxa, a natureza é perfeita ela fez aí o testículo e o ovário nesses animais que tem uma função para a saúde deles tem muitos animais que são castrados e mudam o comportamento para um comportamento ruim ou animais que são castrados e perdem esses hormônios que são importantes para a saúde da pele aí o cachorro, o macho, por exemplo foi retirado o testículo e ele precisa ficar tomando todo mês para o resto da vida injeção de testosterona o que é muito complicado o corpo dele produziria isso naturalmente então não castre o seu cachorro se ele não tiver um problema agora, se o seu cachorro tem um câncer na próstata ou no testículo aí tem que castrar para esse câncer não se espalhar ou o cachorro tem câncer de mama ou tem câncer no ovário alguma coisa assim aí beleza, tem que castrar mas não é assim isso indiscriminado parece que é uma fábrica de castração assim, indiscriminado sem fim então vamos tomar cuidado com isso então pessoal vou parar por aqui para juntar aqui os cocôzinhos aqui que a Meg fez né Meg? essa é a Meg bonita e é isso aí pessoal se inscreva aqui no canal curta esse vídeo compartilhe ele tá certo? e um abração para vocês até mais tchau tchau tchau